Nesta tarde gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos a respeito da abundância, da graça de Deus na nossa vida, no nosso caminho. E eu gostava que nós pensássemos um pouco... No princípio, quando Deus criou o homem, quando Deus colocou o homem na terra, Deus colocou o homem na terra e Deus, vamos dizer que Deus tinha como objetivo, como prioridade, três coisas ao colocar o homem na terra. Em primeiro lugar, Deus criou o homem na terra para que Deus tivesse intimidade com o homem. Deus queria ter intimidade com o homem. Depois, o homem estava na terra e Deus deu um propósito ao homem. Quando Deus coloca o homem na terra, Deus dá autoridade, Deus dá o domínio ao homem. Deus diz ao homem para o homem dominar sobre a obra das suas mãos, sobre tudo aquilo que Deus tinha criado. Deus deu essa autoridade e Deus deu esse domínio ao homem. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus disse ao homem que o homem podia desfrutar, podia comer, podia desfrutar de toda a abundância de Deus. De tudo aquilo que Deus tinha criado, o homem podia desfrutar de toda essa abundância. Então, Deus queria ter intimidade com o homem, Deus deu um propósito ao homem e Deus deu sustento, Deus deu abundância ao homem. E o homem não tinha que se esforçar por nada disso, pois Deus havia criado o homem e Deus tinha dado isso ao homem. Acontece que o homem pecou e quando o homem pecou, o homem perdeu isso. O homem perdeu essa intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que o homem ficou separado da glória de Deus, ficou separado dessa intimidade com Deus. Depois, o homem perdeu o propósito, em vez do homem dominar, o homem passou a ser dominado. E também, em vez do homem poder ter a abundância da terra, aquela abundância que Deus lhe havia dado, a Bíblia nos diz que o homem teve que passar a trabalhar para poder comer, para poder ter abundância, para poder ter alguma coisa. Então, por causa da queda do homem, o homem perdeu esse propósito, perdeu aquilo que estava no coração de Deus. Mas nós sabemos também, à medida que nós estudamos um pouco Deus e à medida que nós conhecemos Deus, nós sabemos que quando Deus faz alguma coisa, que as dádivas de Deus, os dons de Deus, são sem arrependimento. E que nada no propósito de Deus se altera. E nós precisamos de entender, e nesta tarde eu gostava muito que nós percebêssemos isto. E que nós possamos sair deste lugar, e todos aqueles que nos estão a ouvir também, através da internet, que percebêssemos um pouco isto, porque isto vai mudar a nossa vida. Garantidamente isto vai mudar a nossa vida, e a nossa maneira de vivermos os nossos dias à face da terra. A Bíblia nos diz que nós já estávamos em Cristo, ainda antes da fundação dos mundos. Amém? Então, ainda antes de Deus nos colocar na terra, a Bíblia nos diz que nós já estávamos em Cristo. Então, antes de Deus nos colocar na terra e nos dar aquele propósito de Deus, vamos dizer assim, projetar aquilo para o homem, e ainda antes do homem pecar e o homem ter perdido, vamos pôr isto assim, entre aspas, esse projeto de Deus, Deus já nos tinha delineado antes, muito antes disso, em Cristo Jesus. Acontece que então o homem perdeu isso, mas Deus continuava com o seu projeto em mente, ainda estava no coração de Deus esse projeto. E acontece que Deus enviou o seu Filho Unigénito para que aquele que nele crê não parecesse, mas tivesse e tenha a vida eterna. Então, quando Jesus veio, Jesus não veio apenas para trazer uma nova ideia, Jesus não veio apenas para revelar Deus aos homens, Jesus não veio apenas para manifestar Deus aos homens, mas Jesus veio para trazer a restauração desse projeto para o homem. E quando Jesus veio, uma das coisas que Jesus veio fazer foi restaurar a intimidade. Jesus disse, vós, que antes estáveis longe, agora, diga lá comigo, agora, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, agora, a intimidade foi restaurada. Em Cristo Jesus, a intimidade com Deus foi restaurada. Jesus também declarou, a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. E em determinada ocasião, Jesus estava a falar com os seus discípulos e Jesus declarou, toda a autoridade que me foi dada a mim. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós e eis que eu vos dou autoridade. Então, quando Deus colocou o homem na terra, Deus deu domínio ao homem, Deus deu autoridade ao homem, agora Jesus veio e Jesus, ao declarar que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, agora Jesus diz, eis que eu vos dou autoridade. Então, ele restaura a autoridade que o homem perdeu. Então, Jesus restaurou a intimidade e Jesus restaurou a autoridade. Jesus restaurou o propósito do homem. Nós vivemos na terra e agora nós temos autoridade. Por isso a Bíblia nos diz que nós podemos pisar toda a sorte de inimigo que vem adiante de nós. Nós pisamos serpentes, nós pisamos escorpiões, nós pisamos o que quer que seja, toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Porque a nós foi restaurada a autoridade. Mas, logo mais, também nós vemos que está escrito que aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou, ouça bem, aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou antes, o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com ele todas as coisas. Então, a abundância também foi restaurada à nossa vida. Toda a abundância foi restaurada para nós. Nós fomos restaurados na comunhão, nós fomos restaurados na autoridade, nós fomos restaurados na abundância. Por isso, Jesus declarou mais que uma vez que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Toda a sua vida, tudo aquilo que ele fez, ele manifestou a abundância. Ele manifestou aos homens a sua graça, o seu favor. Ele manifestou aos homens Deus. Ele manifestou aos homens qual é o plano de Deus, a vontade de Deus, a vida de Deus. E ele manifestou aos homens como é que Deus quer que os homens vivam depois do homem ser restaurado ao seu plano. Não mais ao plano original, mas agora a um plano superior ao original. Porque no plano original, e aqui está a grande grandeza de Deus, a grande manifestação da graça de Deus, é que no plano original o homem tinha comunhão com Deus. Na realidade, vamos dizer assim, Deus que habitava no céu, visitava o homem, o homem tinha essa comunhão e essa intimidade com Deus. Mas agora, quando Cristo veio e Cristo restaurou todo esse plano, há algo superior a isso. Não é Deus que está no céu e o homem na terra, agora é Deus que vive no homem. Uau! Agora é Deus que vive em nós. É o Cristo que vive em nós. Então a nossa intimidade, não é uma intimidade de Deus no céu e do homem na terra, a nossa intimidade com Deus agora é de tal forma que onde quer que nós estamos, Deus está. Onde quer que Deus está, estamos nós. Por isso nós temos todas as coisas. Eu só ouvi um amém e dois abanões de cabeça. Mas eu volto a dizer, onde Deus está, estamos nós. Onde estamos nós, está Deus. O que é de Deus é nosso, o que é nosso é de Deus. E nós precisamos de crer nisto com toda a convicção. E ouça, isto não é doutrina. Isto é vida. Foi isto que Jesus veio fazer. Foi isto que Jesus veio trazer. E nós precisamos verdadeiramente crer nisto no nosso coração para que nós possamos viver na terra desfrutando de toda a plenitude de Deus. A Bíblia nos diz, e nós sabemos isto de cor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós sabemos isto, nós citamos isto, nós confessamos isto, nós declaramos isto, mas chega um momento na nossa vida em que muitas vezes acontece que depois de nós declararmos isto, nós não vemos isto na prática. Alô? Ah, eu tenho toda a abundância. Mas às vezes parece que nem sequer temos o fiambrezinho para pôr no pão. Temos o pão nosso de cada dia, mas não temos o fiambre nosso de cada dia. Nem a manteiga nossa de cada dia. E nós necessitamos de ter o pão, o fiambre, a manteiga, o presunto, o preguinho no pão, a bifana, o rodízio. Amém? Nós precisamos da abundância. Porque foi isto que Deus veio preparar para nós. Alguns brasileiros pensam que eles foram os inventores do rodízio. Eles estão muito enganados. Eles não conhecem as Escrituras. Porque se eles conhecessem as Escrituras, eles iriam descobrir um versículo nas Escrituras, mais que um versículo, mas um versículo lá no Velho Testamento, onde diz, vocês comerão tantas codornis ou codornas, como dizem esses brasileiros, tantas codornas, vocês comerão tanta codorna, tanta carne, tanta carne, que a carne vos cheirá pelos narizes. É isso que chama-se um verdadeiro rodízio. Ou então, eles iriam descobrir, João, capítulo 6, quando Jesus manda assentar uma multidão de mais de 5 mil homens, o que se equivale a dizer a mais de 20 mil pessoas, e quando alguém chega até Jesus e esse alguém diz, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Ou seja, uma pergunta de dúvida, uma pergunta de incredulidade, uma pergunta de incapacidade. O que é isso para tanta gente? Só que esse alguém estava diante daquele que veio restaurar a abundância na nossa vida. Esse alguém estava diante daquele que veio restaurar a autoridade na nossa vida. E esse alguém também estava diante daquele que veio restaurar a intimidade com o Deus que tudo pode, que tudo criou, que tudo tem, que tudo sustenta, aleluia, na nossa vida. E esse Jesus disse, sentai-vos, sentai-os e dai-lhes de comer. E esse é o rodízio do Novo Testamento. Quanto mais eles davam, mais eles comiam. Quanto mais davam, mais comiam. E eu estou certo que toda a gente aqui já experimentou um rodízio e não há rodízio nenhum quando a pessoa acaba de comer que o prato esteja rapadinho. Sobra sempre comida no rodízio. Alô? Pois naquele rodízio sobraram doce estes. Cheinhos de comida. Uau! Uau! Então, nós precisamos de entender que o nosso Deus veio restaurar toda a abundância. e a Bíblia nos diz lá no livro de Provérbios, escutem isto com ouvidos de ouvir, o que busco com o bem encontra o favor. Está escrito em Provérbios 11, 27, o que busca o bem encontra o favor. E em João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Isso é bem, a glória do unigénito do Pai, e agora diga comigo, cheio de graça e de verdade. Diga mais uma vez, cheio de graça e de verdade. A graça, meu irmão, é algo que nós não conseguimos explicar. Muitas vezes nós dizemos que a graça é aquele favor e merecido, é aquilo que nós recebemos e não merecíamos, mas a graça é muito mais do que isso. ouça bem, é muito acima disso. A graça é tudo aquilo que Deus preparou, já está preparado, já existe, ouça bem, já existe, é o lugar onde Deus se movimenta, Deus movimenta-se no lugar da graça. Na realidade, a graça faz movimentar Deus. Deus movimenta-se cheio de graça, Deus movimenta-se cheio de verdade e essa graça que nós não conseguimos imaginar, que nós não conseguimos alcançar, Ele enviou Jesus para nos mostrar, para nos manifestar a nós olhos, para tornar visível essa graça e essa verdade. E nós chegamos ao ponto de nós olharmos para nós e vermos que nós somos tão indignos, tão imerecedores, estávamos tão perdidos, mas essa graça alcançou a nossa vida, restaurou a nossa vida e hoje colocou-nos no lugar onde nós podemos andar cheios de graça e cheios de verdade. Desfrutando dessa abundância, desfrutando dessa autoridade, desfrutando desse poder existente nas nossas vidas. A importância de nós pensarmos que ao estender a nossa mão, ouça, não é estender a nossa mão para trabalhar, para labutar, para alcançar alguma coisa, mas nós estendemos a nossa mão e ao estender a nossa mão nós encontramos o favor de Deus. Isso significa que nós encontramos o quê? Aquilo que já existe. Não precisamos estar a trabalhar para. Nós estendemos a mão e nós encontramos o que Ele já preparou para nós. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8 Deus é poderoso para fazer abundar em vós, diga comigo, toda a graça. Uau! Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. E agora veja, para que tendo em tudo toda a suficiência. Ups! 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 a graça de Deus na nossa vida atrai sobre a nossa vida, ou seja, sempre em tudo toda a suficiência para que nós abundemos em toda a boa obra. Ou seja, toda a suficiência de Deus, toda a graça de Deus, toda a abundância de Deus na nossa vida faz com que o que quer que seja que nós façamos implique toda a abundância em toda a boa obra. Toda a boa obra que nós fazemos significa uma obra de abundância. Porque é uma obra de graça. E a graça é abundante. Muitas vezes como pessoas de fé que nós somos e como um pregador de fé às vezes eu penso que no nosso entusiasmo ao ensinarmos fé nós cometemos um erro. Eu próprio. Creia. O irmão vai ter aquilo que crê. Se o irmão tem fé o irmão vai alcançar aquilo que o irmão crê. Provavelmente os irmãos já me ouviram dizer isso. No nosso entusiasmo às vezes nós baseamos aquilo que nós recebemos na nossa fé. Isso é um erro. Sabe? Isso é um erro. Porque se nós baseamos aquilo que nós recebemos na nossa fé nós estamos a submeter a nossa fé àquilo que nós fazemos. E se nós submetemos a nossa fé àquilo que nós fazemos nós estamos a submeter a nossa fé à lei. A lei é que tem que fazer alguma coisa para receberem. A nossa fé não se submete àquilo que nós fazemos. A nossa fé submete-se à graça de Deus. Ou seja, àquilo que Deus já fez. Por isso é que Deus é fiel para fazer abundar em nós toda a graça. Por isso é que a nossa fé vem por ouvir e ouvir o quê? a graça de Deus. A graça que Deus já manifestou. A cura que Deus já criou. A riqueza que Deus já criou. A bênção que Deus já manifestou. E nós ao ouvirmos isso nós criamos fé naquilo que Ele já criou. Ou seja, no momento em que eu preciso cura eu não tenho que ter fé para criar a cura. Eu tenho que ter fé para me submeter à cura que já existe. ela já existe. Ela já foi criada. Então a minha fé só quer obrigado Senhor já criaste essa cura uau então ela está aqui a abundância da graça a abundância de cura a abundância de salvação a abundância de amor a abundância de paz a abundância de segurança no momento em que eu temo no momento em que eu estou em aflição no momento em que eu estou em insegurança no momento em que eu estou a sofrer um ataque de doença de enfermidade no momento em que eu estou a sofrer um ataque de insuficiência de incapacidade de pobreza nesse momento a minha fé vai me colocar em linha com a graça de Deus e eu vou estar ali naquele lugar onde Deus vai manifestar o que? a abundância da sua graça e a sua graça é de tal forma abundante que ele vai começar a derramar o que? essa riqueza essa cura essa salvação esse livramento e a minha fé é baseada no que? no que ele já fez e falou obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor e Jesus manifestou isso Jesus manifestou isso lá em João no capítulo 6 irmãos quando trouxeram os pães até Jesus sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez? diz que Jesus agarrou nos pães e nos peixes e Jesus deu graças ele deu graças para quê? para agradecer aquilo que já estava feito o milagre já estava realizado a abundância já estava realizada o suprimento já estava realizado a bênção para aquela gente já estava realizada ou seja o alimento já era mais que suficiente na graça que Deus tinha manifestado para comércio e Jesus disse obrigado pai porque já alimentaste esta multidão e sabe uma coisa interessante se nós continuarmos a ler aquele capítulo capítulo 6 de João vamos chegar ao verso 23 e há algo extraordinário diz que vários barcos vieram de Tiberíadas e chegaram ao lugar ouça com ouvidos de ouvir chegaram ao lugar onde a multidão comeu mas os discípulos já não estavam lá Jesus já não estava lá mas sabe como é que eles chamaram aquele lugar? o lugar onde Jesus deu graças uau o lugar onde se dá graças torna-se importante porque no lugar onde se dá graças é o lugar onde nós vivemos debaixo da graça de Deus onde nós recebemos a abundância da graça de Deus nós podemos marcar o lugar onde nós damos graças a Deus ouça bem com ouvidos e Deus é poderoso para fazer abundar em vós o que? toda a graça para ter diz o que? toda a suficiência vamos supor que esta Bíblia é cura e eu preciso de cura então eu não tenho que labutar por cura eu não tenho que me esforçar por cura eu não tenho que andar aí a exercitar fé 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 para cura fé para cura porque a Bíblia já existe não existe então o que é que eu preciso eu preciso me alinhar com ela cura eu te agradeço pai porque tu já providenciaste cura e talvez ainda vou estar a tossir talvez vou estar a espirrar talvez ainda vou estar com dores mas eu te agradeço pai porque tu já providenciaste cura tu já providenciaste e à medida que eu dou graças a cura que já existe vem e se apodera de mim porque Deus é fiel para quê? para fazer habitar em mim toda a graça e a cura é graça a cura foi criada a cura que é graça foi criada por Deus para quem? para mim para habitar em quem? em mim para habitar em mim com toda abundância com toda a suficiência não é conta gotas é com toda a suficiência para quê? para que toda a boa obra que eu faço a faça com abundância então preciso de saúde completa amém? diga lá eu preciso de saúde completa eu não preciso de uma saúde a conta gotas o irmão não precisa de uma saúde a conta gotas o irmão não precisa de finanças a conta gotas o irmão precisa de abundância eu volto a repetir o irmão precisa de abundância nós precisamos eu preciso nós precisamos de abundância e Deus já criou essa abundância meus irmãos nós não precisamos andar atrás da abundância nós não precisamos correr atrás da abundância a abundância já existe nós precisamos ver como Deus vê Jesus chegou a um lugar e diz que estava naquele lugar um homem com uma mão mirada era a sinagoga e quando Jesus chegou lá Jesus disse para aquele homem e os irmãos sabem qual era a mão daquele homem que estava mirada a direita a mão direita significa autoridade ele veio restaurar a autoridade e Jesus disse estende a tua mão porque é que Jesus mandou estender a mão porque Jesus foi o único naquele lugar que conseguiu ver o que mais ninguém tinha visto ele viu que naquele lugar estava a graça que abundava naquele lugar mas ninguém tinha visto e Jesus disse a graça vem e superabunda na vida deste homem autoridade vem e superabunda na vida deste homem cura vem e superabunda na vida deste homem põe-te em alinhamento com ele e o homem estendeu a mão muitas críticas houve mas o homem ficou curado e nós vamos terminar em breve irmãos mas pense um bocadinho nisto a fé é o que? é o firme fundamento é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem é a substância daquilo que se espera e a evidência das coisas que se não veem nós podemos dizer que a fé dá corpo aquilo que é invisível então Jesus viu o que mais ninguém viu e ele tinha fé ele foi buscar o que mais ninguém viu e ele tornou visível o que mais ninguém viu a fé é isso é tornar visível aquilo que já existe no invisível o que é que já existe no invisível? a graça de Deus diga lá comigo a graça de Deus mais uma vez a graça de Deus diga isso com convicção a graça de Deus por isso é que Deus diz que ele faz abundar em nós o que? toda a graça é para abundar em nós nós somos pessoas que devemos estar cheios da graça de Deus e quando nós estamos cheios da graça de Deus nós estamos cheios de nós mesmos a nossa vida é cheia daquilo que Deus fez e realizou por nós a abundância que temos foi Deus que trouxe a autoridade que temos foi Deus que trouxe o sucesso que temos foi Deus que trouxe a saúde que temos foi Deus que trouxe a riqueza que temos foi Deus que trouxe a honra que temos foi Deus que trouxe o favor que temos foi Deus que trouxe a paz que temos foi Deus que trouxe tudo o que temos foi Deus que trouxe porque é a sua graça que abunda em nós superabunda na nossa vida nós encontramos uma história Lucas capítulo 15 todos nós conhecemos bem a história chamamos a história do filho pródigo mas na realidade quando Jesus contou essa história Jesus não disse que era a história do filho pródigo Jesus disse havia um pai que tinha dois filhos não foi assim que Jesus começou? portanto não é a história do filho pródigo é a história do pai que tinha dois filhos é ou não é? há uma grande diferença nisso não é? Jesus não disse havia um filho pródigo que saiu da casa do seu pai não Jesus disse havia um pai que tinha dois filhos e um filho saiu da casa e nós sabemos toda essa história e logo mais voltou e quando esse filho voltou aquele pai cheio de amor vai abraça o filho beija o filho coloca as melhores roupas no filho calça o filho põe o anel no filho faz uma festa mata o melhor cordeirinho que grande banquete que eles fazem mas a Bíblia nos diz que vem o outro filho e quando vem o outro filho depois os irmãos podem ler isto Lucas 15, 28, 31, até 31 diz que quando o outro filho chega ficou indignado aquele filho não recebeu graça recebeu graça quando chega nem sequer teve oportunidade de falar quando ele ia falar quando ele ia pedir perdão quando ele ia dizer que nem era indigno o pai abraçou o pai beijou o pai chama os empregados o pai manda dar-lhe banho o pai manda fazer tudo o rapaz foi cheio da graça mas vem o outro que habitava na casa mas estava cheio de leis cheio de mandamentos o seu relacionamento com o pai não era baseado naquilo que possuía era baseado naquilo que ele fazia e quando o relacionamento com o pai é baseado naquilo que se faz as pessoas ficam ingratas e muitas outras coisas que hoje não vamos ter tempo de estar aqui a falar mas há algumas coisas que as pessoas se tornam tornam-se amargas ingratas mentirosas nós podíamos começar a descrever a vida daquele rapaz uau veja bem quando ele chega ele nem tem coragem de dizer ao pai tu és o meu pai sabe mudou o nome do pai para olha olha já não leiam lá vê se não é assim olha que atitude mas que rica atitude se falar para um pai olha se algum dia eu dissesse isso ao meu pai olha eu ficava com o olho olha a esquerda do senhor Cardoso punha-me um olho olha olha depois ficou tão centrado nele eu tenho-te servido todos estes anos no seu serviço na sua entrega e tu nunca me deste nada que ingratidão quer dizer o rapaz comia lá em casa dormia lá em casa tinha roupa tinha cama tinha tudo ar-condicionado servos que o servinho chegava à casa tinha comida nunca me deste nada isso faz-me lembrar a história que eu contava e depois deixei de contarem eu contava muitas vezes esta história que quando eu dava um chocolate às minhas filhas quando eu dava um bombom quando eu dava um presente elas chegavam e davam beijinhos e obrigado papá muitos beijinhos e tal mas nunca elas tinham vindo para me agradecer a sopa elas não agradeciam a roupa que eu lhes dava elas não agradeciam os estudos que eu pagava elas não agradeciam a casa onde viviam a cama a roupa lavada elas não agradeciam nada disso a comida não agradeciam a sopa que às vezes resmungavam para comerem elas nunca tinham agradecido isso e um dia elas ouviram eu dar este testemunho na igreja então na segunda-feira quando elas deram a comida vinham as duas a Raquel à frente e a Débora atrás depois de comerem papá então filha diz lá para que tu não voltes a dizer aquilo muito obrigado pela comida agora já não posso dar este exemplo estragaram o meu exemplo elas sabe uma coisa dar um bombom dar um chocolate dar um uma prenda de vez em quando ah irmãos isso não custa igual sustentar os filhos todos os dias isso custa e a maioria das pessoas não agradece isso e aquele rapaz estava ali na casa do pai e disse tu nunca me deste nada e vem este teu filho nem coragem teve dizer o meu irmão o teu filho ódio rancor ingratidão amargura quando as pessoas servem por serviço por lei por mandamento criam todas estas coisas no seu coração não me digas glória que foi-te dar um beijinho à mamã agradecer a comida que ela te dá não é podes fazer isso depois amanhã tá bem os irmãos sabem há coisas na vida cristã ó senhor eu preciso eu estou doente estou com tantas dores e a dor desaparece ai obrigado senhor esquecemos do dia a dia da bênção que é nós vivemos da bênção que é ele ser o nosso pai nosso amigo nosso ajudador está conosco dos perigos que ele nos tem livrado há pessoas que não tem uma palavra de gratidão que não sabem o que é viver debaixo da abundância da graça de Deus todos os dias de manhã à tarde à noite e para todos sempre um coração grato e sabe uma coisa o pai disse filho tudo o que eu tenho é teu tudo o que eu tenho é teu tudo o que o pai tinha foi para o filho que andou fora e chegou mas tudo o que o pai tinha também era para aquele que estava na casa nesta tarde tudo o que o pai tem que é Deus é nosso tudo o que o pai tem é nosso a sua vida eu podia dizer o céu é nosso mas do Senhor é a terra e a sua plenitude a terra também é nossa amém a plenitude da terra também é que o céu é uma coisa tão futura irmãos vamos começar mesmo a apoderar-nos da terra agora das bênçãos que há na terra que a terra comece a produzir para nós agora as riquezas da terra venham ter connosco agora amém podia ter ouvido um amém a saúde a cura a abundância a paz a força o vigor os anos que vivemos na terra que sejam anos de força saudáveis de vida plena tudo isso é de Deus e Deus está a dizer para nós tudo o que é meu é teu para concluir já disse isto há bocadinho não foi já tinha dito não é mas é só para saber se vocês estavam atentes agora é mesmo para concluir Efésios 3.20 aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais veja bem abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera uau quando lemos este versículo pelo menos há há um pensamento nós temos de ter muito cuidado cuidado com o que dizemos e com o que pensamos preciso de muito cuidado que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos ele é poderoso para fazer meus irmãos aquilo que pede Deus é poderoso para fazer ele é poderoso para fazer aquilo que o irmão pede ele é poderoso para fazer aquilo que o irmão pensa gaste um bocadinho do seu tempo a pensar coisas boas uma casa bonita um carro bom uma esposa bonita um marido bonito simpático uma esposa simpática um casamento saudável gaste tempo a pensar nisso a ver a sua família a temer a Deus a servir a Deus a glorificar a Deus Deus é poderoso isso é bem para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pede ou pensa 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 gaste tempo a pensar meus irmãos porque Deus é poderoso para fazer tudo eu gosto disto tudo diga lá comigo muito mais abundantemente a graça é abundante muito mais abundantemente além além isto é mesmo extravagante oh senhor estou mesmo a pensar numa casa com três quartos senhor um quarto para mim para a minha mulher mas aqueles grandes senhor que tenha lá um quarto só para a roupa da minha mulher e para os chapatos dela oh também tenha casa de banho senhor com dois lavatórios para eu poder fazer a barba à vontade enquanto ela está a secar o cabelo senhor oh e nós podemos começar a sonhar é uma coisa grande depois oh senhor também possamos ter também um bom quarto uma casa bem para ter as visitas para os amigos senhor já agora senhor que seja também uma casa para ter a cadelinha lá dos irmãos que nos visitam assim já foste dizia ali nós podemos sonhar e os irmãos sabem o que é que Deus vai fazer é filho eu vou fazer muito mais além daquilo que tu pedes porque Deus é extravagante tu estás a pedir tudo isso toma lá filho eu vou lá colocar as mobílias também eu vou dar com mobílias aquelas mobílias que tu nunca pensaste nunca sonhaste mas eu sei que são aquelas que tu gostas e muito mais ainda filho é daquelas que é só carregar no botão e abre a gaveta é daquelas mobílias que tem um robô tu estendes a perna e calça-te as meias já viu? Deus faz muito mais isto dava um filme se não sabiam podia fazer ser realizador de um filme que nós deitamos na cama e quando chega a altura despertado e nós e nós continuamos a dormir e o robô vai trabalhar por nós é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos sonha peça pense nós nós não temos que ficar a suportar aquilo que nós não gostamos porque o plano de Deus é que nós tínhamos esta intimidade é que nós tínhamos o domínio e que nós tínhamos a abundância abundância de que? da sua graça meus irmãos seguramente todos nós temos por experiência que há momentos na nossa vida que nós carregamos pesos nós carregamos insuficiências nós carregamos coisas na nossa vida que não são aquilo que Deus preparou para nós mas quando olhamos para as escrituras nós vemos que Deus nos deu muito mais abundantemente o que? da sua graça ouça bem da sua graça graça e nós queremos essa graça a funcionar na nossa vida na minha vida na vossa vida na vida desta comunidade amém? amém? dos que estão presentes dos que estão ausentes daqueles que vêm de longe e encherão este lugar nós queremos essa graça a funcionar plenamente pois nós estamos seguros que a graça de Deus que já tem sido os céus e já preparou todas as coisas boas elas estão lá para nós podermos desfrutar delas amém? amém 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 amém